Foi no forró Ainda guardo o perfume dela Eu não esqueço o que a gente fez O que a gente fez O que a gente fez A gente se encostou no canto da parede Na hora que me deu sede me meteu suor A gente quase que passava por dentro do outro De repente eu tava solto e eu me vi tão só Mas ela foi embora e não me disse nada O forró se acabou e ela não voltou Só ficar na mente o que vale a pena Vou fazer todo jeito pra ter esse amor Pra ter esse amor Pra ter esse amor porque Valeu, valeu Demais Valeu a pena Ai meu Deus que pena Eu queria mais Como eu queria mais Valeu, valeu Demais Valeu a pena Ai minha morena onde andarás Foi no forró que eu me encontrei com ela Foi no forró que eu me encontrei com ela Eu não esqueço o que a gente fez Eu não esqueço o que a gente fez O que a gente fez O que a gente fez A gente se encostou no canto da parede Na hora que me deu sede me meteu suor A gente quase que passava por dentro do outro De repente eu tava solto e eu me vi tão só Mas ela foi embora e não me disse nada O que a gente fez Com o forró que eu encontrei com ela E ela não voltou Só ficar na mente o que vale a pena Vou fazer todo jeito pra ter esse amor Pra ter esse amor Pra ter esse amor Porque valeu, valeu Demais, valeu a pena Ai meu Deus, que pena Eu queria mais, como eu queria mais Valeu, valeu Demais, valeu a pena Ai minha morena, onde andarás? Valeu demais Dez anos de trio, pete serra Tchau Tchau